Música Muita coisa boa pode ser levada para ser aplicada, então. São o dobro sempre dependeu a comunicação, sempre pregou a comunicação. Governar é escolher e planejar é fixar nele. Cara, essa tudo é a capital da energia, estará nos próximos anos a maior. O melhor dia é sempre bom, agora partindo, já o dobro. Solução, momento de crise é momento de se criar, é momento de se fortalecer. Durante o 5º Congresso Nacional da Bioenergia, a coordenadora de comunicação da Nobo Bioenergia falou sobre a comunicação sem fronteiras, citando exemplos de ações desenvolvidas dentro das empresas como estratégia para atingir e atrair o público interno a favor da organização. Hoje você pode ter alguns projetos que a gente está abordando nessa palestra, projetos voltados para canalizar a atenção desse funcionário, projetos para fazer com que ele interaja com a alta diretoria, com os outros projetos da empresa, como trazer esse funcionário para perto de você, como trazer esse funcionário para falar diretamente o que ele pensa. Então nós temos ferramentas e projetos que você direciona. Então esse projeto, por exemplo, esse projeto é para que ele fale as dificuldades que ele encontra, para que ele possa fazer reclamações, para que ele possa desabafar. Aí a gente tem um outro programa, que é um programa de sugestão, que esse já, o foco é diferente. O foco é que ele sugira inovações, projetos novos, ideias para solucionar problemas que ele encontra. E assim, então assim, são algumas ferramentas e alguns canais que a gente disponibiliza, alinhada a essa estratégia de comunicação, para aproximar, para ouvir, para dar o poder de troca com o funcionário. Então qual que é o objetivo de uma área de comunicação? Ser a ponte, ser a ponte entre a empresa e o funcionário. E esse é o nosso maior objetivo. E a comunicação não consegue acontecer com sucesso sozinha, depende de outros departamentos também. Sim, sim, sem o engajamento. Na verdade, não só dos outros departamentos. Toda empresa, toda organização tem que estar aberta à área de comunicação, a aceitação da área de comunicação. Então assim, desde a alta diretoria até o chão de fábrica e o nosso trabalhador rural, ele tem que estar alinhado, ele tem que estar receptivo à área de comunicação, ele tem que abraçar a causa, né? Se não, assim, começa desde a identidade visual. Se o cara não quer usar o crachá que representa o nome da empresa e associa ele a esse nome, aí nós já temos um problema de comunicação. Então a comunicação existe para isso, para fazer com que esse funcionário esteja alinhado a essa empresa, alinhado a essa marca, que ele sinta prazer de trabalhar lá, que ele tenha ações, que ele goste de se ver no jornal, que ele goste de fazer parte de todo esse mundo que é a empresa que ele trabalha. E que se sinta importante também dentro da organização. Sim, na verdade a comunicação é para isso, é para que ele se sinta importante. Nós temos ações, por exemplo, a gente divulga o nascimento do filho do funcionário. Então assim, o filho do funcionário nasce e a gente publica, né? A foto do bebê com a data de nascimento e tal. Então assim, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente se importa, porque qual que é o nascimento de um filho talvez seja uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Então assim, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente traz isso da vida pessoal dele para a organização? Que a gente também se importa, que esse momento que é tão importante para ele, também é importante para a gente. E aí E aí Obrigado.